Eu fiquei muito encantado com a cidade. E aí, eu sempre sugiro para os meus amigos a gente vir passar o fim de semana aqui. E agora deu certo de trazer os meus amigos de São Paulo para cá. Adorei, adorei. Para mim foi muito inovador. Eu sou da cidade, né? E conhecer a parte rural, assim, é muito bonito, é muito legal. E a minha opinião sobre o evento aqui é que foi maravilhoso ter vindo para cá. O pessoal muito hospitaleiro. Muito bom, muito original, né? E muito fiel ao que a cidade tem para mostrar para quem vem de fora. Eu estava na internet e estava com o desejo de comer cozinha caipira. Um prato caipira. Aí vi na internet que estava vendo um festival de cozinha caipira aqui em São Luís de Paraitinga. Olha, esse que eu comi agora, que é daquele moço que fez, eu adorei aquele lá. Aquele é bem caipira também, viu? Gostei dele. Aprendi a dançar caipira também, sei dançar o amor. Tanto valsa e dancheira também, canto o amor.